Música Presados mesários e mesárias. Esse material foi produzido para auxiliá-los em situações mais delicadas durante o período de votação. Serão demonstradas situações em que o eleitor de boa-fé tenha convicção de que digitou corretamente os números na urna, mas na tela surgiram outras informações. Algumas situações podem até parecer ficção, mas esse material foi elaborado a partir de fatos reais. Na cena anterior abordamos a situação do candidato substituído e como vocês perceberam a solução foi simples. Agora vamos começar a complicar um pouco mais. Atenção! Na situação a seguir pode aparecer outro candidato ou a informação de voto nulo. Novamente, o presidente e os mesários devem agir com calma para resolver a situação. Não aparece a foto do meu candidato? Já estou digitando três vezes aqui e eu sei de cabeça quem é meu candidato. Só que não aparece. Aparece um cara que eu nem sei quem é. Esta urna para mim está corrompida. Senhor, eu estou vendo aqui que o senhor está votando para deputado federal. É isso? É isso? Já apetei a tecla com origem umas três vezes e mesmo assim aparece a foto de um xiru aqui que eu nem sei quem é. Nem sei quem é esse caso. Esta urna está corrompida. Fiquei droga-te. Senhor, eu estou percebendo que o senhor não é aqui de Santa Catarina. O senhor está votando para deputado federal de qual estado? Do Rio Grande do Sul, chefe. Ah, senhor, é por isso que não vai aparecer a foto do seu candidato. O senhor é eleitor agora de Santa Catarina. Tem que votar nos candidatos de Santa Catarina. Entendeu? Então, nas eleições gerais, o único cargo em que os eleitores votam por uns mesmos candidatos é para presidente. Imagina numa eleição municipal em que os eleitores escolhem os candidatos a prefeito e vereadores do seu município. Na eleição geral é a mesma situação. O senhor vai escolher os seus candidatos de deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador de Santa Catarina e, por último, para presidente. Ali, atrás da cabina de votação, existem os candidatos aqui de Santa Catarina. O senhor pode selecionar ali o candidato que melhor lhe convém e digitar na urna. Pá, guri, agora deu. Mas é um absurdo. Fiquei de horror não poder votar por meu candidato. Um candidato tri-honesto. Bárbaridade. Bom dia para vocês. Bárbaridade. 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 Bárbaridade.